Preciso os vossos nãos para a documentação? Que nomes é que a põe? Ruben Santos da Nova Anos Porto Daniela Cotto da Nova Anos Aveiro Afinal eu já não vou Mas ontem à noite Ontem à noite nós sabemos muitas coisas Sabemos tão bem que eu vim a pensar pelos dois Acho que não devemos perder esta oportunidade na Casa Branca Mas é que também nós? Nós sempre temos a internet, o message, as SMS Nunca está da minha vida Eu vou lembrar que eu nem sei me agora Eu preciso Aelma me sinto Aelma me sinto Aelma é apenas um peda Aelma é apenas um peda